Agora vai... Acontece tudo. Fé em Deus. E a favela canta, 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 canta. Cola pro ponte que tá suave e tá suave. O bonde tá fechado fugindo da suate. Quer roler comigo? Me chamando Watts por Step Gun. Eu tô hypado pra caralho que eu tô fumando. Gordão, coleçando o flow, chapando até de manhã. Com a planta e de maçã a gente se fala amanhã. Eu tô morando em Amsterdã. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo aquela gata da esquina que me chamou de lindo. Tá ligado que o ponte é planiquitado e vai ser lindo. Vou colar e volta aí sentadão. Vou ficar aqui sentado. Amigo que tá gravando, vou ficar aqui sentado. Você tá ouvindo? Você tá ouvindo, né rapaz? Então você já pode até colar. Cola, cola, cola comigo é meu parceiro. Tem mulher bonita, bebida e muito dinheiro. Cola, cola, cola comigo é meu parceiro. Tem mulher bonita, bebida e muito dinheiro. E grana pra caralho, e grana pra caramba. E o rap é o funk é o samba. E grana pra caralho, e grana pra caramba. E o rap é o funk é o samba. E a favela canta, 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 canta. Canta porque é 2018. Trampando igual o louco. Fazendo linha de soco. Não me limito, não tenho que deslimitar. Fazendo sucesso, meu pai vai se orgulhar. Se pôr no meu lugar. Olhar no meu olhar. Avançar no progresso, mano. Porque esse ano é meu ano, minha quem? Tá faturado. É tanto dinheiro que não cabe no elástico. O enxelling tá mágico e tá cheio de grana. E cheio de gramas. Tô raivado com fama. Cola todas elas comigo na minha cama. Então para de drama, te levo pra um bom lugar. Eu já vivi na lama e hoje eu quero evitar. Eu já te fiz sorrir, eu já te fiz chorar. Mas pode ter certeza que hoje vai relaxar comigo. E eu fechado contigo, abrindo seu sorriso. Te levo ao paraíso, meu meu sem juízo. O topo eu viso. Cê sabe muito bem que os moleque é liso. 2018 é a força. Trampando igual o louco. Fé. Máximo respeito, mano. Tá ligado? Achei o som mais ou menos. Se ligou? Mas... Achei legalzinho. Curti o som. Mas mais ou menos. Achei o beat foda. Gostei do clipe. Participação do Nicolás Walter. Participação do nariz do Nicolás Walter. Tamo junto, mano Nicolás. Tá ligado? Rapaziada, vejam o som. Vejam o que vocês acharam. Johnny MC. Máximo respeito, mano Charles. Até aí.